Oi gente, finalmente, acabou o clipe, fui falar com a galera, fui tirar aquela roupa quente, prender meu cabelo Bom, ainda não vi o clipe, porque foi uma correria danada, vou ver agora Mas todo mundo me falou que foi incrível, vou ver já já, vou descer pra assistir Cara, eu quero pedir desculpa porque a gente, obviamente, era ao vivo, mas tivemos um problema de internet Então o link demorou pra subir o nosso ao vivo com uma qualidade grande Eu demorei pra continuar porque apareceu Gabriel Pensador, apareceu Flávia e Otaviana, eu fiquei batendo papo Então, voltando, a gente teve um probleminha de conexão, por isso que o link demorou pra subir com a qualidade Porque a gente tava correndo o risco de subir com a qualidade ruim, então eu preferia atrasar um pouco o subir o ao vivo Pra gente conseguir subir logo com a qualidade boa Mas, gente, foi tudo uma vez só, vocês podem perguntar pros convidados Eu fiz o live aqui no Instagram pra mostrar pra vocês que teve o ensaio do clipe, que teve tudo A gente ensaiou quatro vezes com os convidados, quatro ou cinco vezes antes da gente fazer o ao vivo Então, assim, vocês podem perguntar pra todo mundo que tava aqui, os convidados Então, assim, ninguém tá fingindo nada, tá, gente? Foi ao vivo real, tudo valendo, uma vez só Só que pra não subir com a qualidade ruim, eu optei por conta da internet, como tinha muita gente aqui Quando concentro lugar com muita gente na internet, obviamente demora um pouco mais Como tinha muita gente aqui, eu optei por demorar um pouco mais pra poder subir o vídeo já com a qualidade incrível Pra vocês já verem a primeira vez a qualidade incrível Explicado? Mas foi tudo valendo, vocês podem perguntar pros convidados Se tiver um ranseiro, o Penetra, pode perguntar pro ranseiro, o Penetra Que ele vai falar pra vocês Tudo valendo, tudo ao vivo Por isso eu fiz a live aqui no Instagram antes, pra mostrar pra vocês o que era ao vivo A Marina só deu um olho de não salvar Mas os fãs com certeza salvaram que eles são assim, tudo eles salvam Procura aí que deve ter na internet Eu vou voltar pra festa E amanhã a gente segue o clipe Que agora eu preciso comemorar Eu vou curtir minha festa, pelo amor de Jesus Cristo, gente E depois eu volto, que é meu aniversário Eu também sou filha de Deus, também mereço Um beijo E aí Obrigado.